Amigos do Portal Jota Cê 24 Horas, bom dia, amanhã do dia 2 de fevereiro, dia 2 do 2, é nessa quinta-feira, vamos aqui para o destaque do nosso Jota Cê nesta manhã. Você confere aqui neste momento o primeiro destaque, nota de falecimento, Mauro César Ribeiro dos Santos, faleceu ontem, aqui na cidade de Floriana, uma pessoa bastante conhecida, era evangélico, aí a gente manifesta os pêsames aos familiares. Segundo destaque, Paixão de Cristo de Floriana reunirá grande eleco nacional em 2024. Sempre vem atores conhecidos, falam no Brasil e até no mundo, mas esse ano realmente o time é de pessoas que atuaram bastante no cenário nacional, viu? Você confere na matéria. No nosso terceiro destaque, doutora Cláudia Claudino visita o Paraíba de Floriana e fala ao Jota Cê 24 Horas. Está aqui a doutora Cláudia, filha do saudoso João Claudino, nós fizemos essa entrevista muito proveitosa com ela, com a F. Costa, enfim, realmente uma matéria muito boa, muito feliz. Quarto destaque, três crianças são encontradas abandonadas, sendo uma ferida dentro de uma casa em Floriano. Daí, ontem, nós fomos informados, depois foi acionado o Conselho Tutelar e as crianças foram retiradas daí, mas até o momento a mãe não foi localizada, quer dizer, até ontem, quando a gente fechou a matéria, né? Inclusive, em seguida fizemos uma matéria aqui, que é o quinto destaque, né? Mãe das crianças abandonadas ainda não foi localizada. Entrevistei com o Tenente Luiz Carlos, Polícia Militar, que era o Coordenador do Policiário da Unidade. E no sexto destaque, o portal Jota Cê 24 Horas faz o percurso inverso no Corredor da Folia. A gente, subindo ali pela Avenida José Palma Pacheco, fez esse vídeo mostrando o início da movimentação. alguns feirantes já com seus produtos à venda e a animação já, pelo visto, seria muito boa. A gente ainda não soube a cidade de hoje, né? Mas daqui a pouco a gente sabe. Vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. O portal Jota Cê 24 Horas com você.